e nesta segunda em Gênesis você verá o Judá terá um impasse com o filho é Eriti terá uma triste surpresa e Judá sofrerá muito com atitude tomada se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos resumos deixe também seu like seu comentário Obrigado